Vou pedir licença pra contar a minha história Como um vaqueiro tem suas perdas e suas glórias Mesmo sendo forte o coração é um menino Que canta e chora por dentro e segue seu destino Desde cedo assumi minha paixão De ser vaqueiro, de ser um campeão Nas vaquejadas sempre fui batalhador Consegui respeito por ser um vencedor Calvão Grafice Bias E na arquivacada uma morena me aplaudia Seus cabelos negros, oros Perdi um boi naquele dia lá na pista Mas um grande amor surgiu em minha vida Naquele dia começou nosso dilema Abassionado por aquela morena Cada boi que eu derrubava Ela aplaudia e eu todo prosa sorria Então começamos um amor abassionado Ela ria na garupa do meu caralho Deus cruza já nasceu de meu coração E pela como a esposa ao pedir-lhe a sua mão Caiquezinho Cedês Mas de tristeza abalou meu coração Quando seu pai negou-me sua mão E desprezou por eu ser um raqueiro Na sua vida, também um campeão E o Chão Cedês O Moral de Uibaí E o, 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 o Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Beijetinho de princesa Sua beleza está desmai É a rainha do radeiro Igual a ela não tem Vou me apresentar pra ela E chamar ela de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá tão bem Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela mudou no cavalo E me convidou também É a rainha do radeiro Eu sou vaqueiro também É a rainha do vaqueiro E eu sou vaqueiro também E o chão cedês O moral de Uibaí Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Tem um jeitinho de princesa Sua beleza está desmai É a rainha do vaqueiro É igual a ela não tem Vou me apresentar pra ela Vou chamar ela de meu bem Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá tão bem Foi o dom que Deus me deu Canta pra você meu bem Ela mudou no cavalo E me convidou também Ela é a rainha do radeiro Eu sou vaqueiro também Eu sou vaqueiro também Ela é a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro também Vem que merece me trabalhando Banda, copia e desprezentação Ô, minha vaqueira ama Eu sei que é difícil Um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei O pai dela vem pedindo Pra ela me deixar E o motivo eu já sei O carro é minha felicidade Mas só que ele não deixa Ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela mais fácil tarde Sempre tá na capital É que a família dela Sei que emana sei Não vou que estou raqueiro Na zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela Eu sei que emana sei Não vou que estou raqueiro Na zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que é difícil Um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei O pai dela vem pedindo O pai dela vem pedindo Pra ela me deixar Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital Eu sei que emana sei Teve a infância sofrida No meio do mar Da sua diversão Era cuidar do gado Até se apaixonar Por uma linda morena Ela queria Sofeste e curtição Falada era seu voto Sob nome pegação Pegue não se apega Era a regra dela E o raqueiro sofreu A descobrir que a morena Não queria nada Sério O raqueiro chorou Quando ela disse não E te abandonou Depois de muito tempo A queijo de uma queijo Ele encontrou A moreninha que lhe perdiçou Na recaída Ele caiu E se entregou Com todo o seu amor Depois de muito tempo E uma queijo De uma queijo Ele encontrou A moreninha que lhe perdiçou Na recaída Ele caiu E se entregou Com todo o seu amor E agora E agora Nos praça A moreninha O raqueiro Se entregou E o chancelês O moral de Rui Baí São datas Vaquejadas Para meu parceiro Tênis Da mídia Para o Tênis Oliveira Vive a infância Sofrida No meio do mar Da sua diversão Era cuidar do gado Até se apaixonar Por uma linda morena Ela queria Se oferece E curtição Balada Era seu pote Sob nome Pegação Pegue Não se apega Era a regra Dela E o raqueiro E o raqueiro Sofreu Ao descobrir Que a morena Não queria nada Sério O raqueiro Chorou Quando ela disse Se não Ele te abandonou Depois de muito tempo E agora E agora Nos pronta A morena E ao raqueiro Se entregou Calma Gravesse Deus O braço Técimo da Guardião Samba na Volta Papai Eu acho que não Não dá pra segurar a dor De um coração Eu acho que não Deixei tudo o que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro De nome Dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome Trovão Meu laço Espora Meu velho Zivão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Não aceito não Saudade da fazenda Rodão de vió Meu pai Diz por habitar de vaqueiro Saudade da minha De gavião E do boi cigano Que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Alô, que pancadinha, meu parceiro E o chancedês O moral de Uibaí Deixei meu cachorro De nome Dourado Minha vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome De nome Trovão Pela sua espora Meu velho De mão Eu acho que não Cidade não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu não aceito não Eu não aceito não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Fica à vontade que aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem pressura A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Vem, vem, vem Fica à vontade que aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Que tem o seu valor Com a gente não tem pressura A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda Respeitar meu povo Que venho da roça Galera do interior É foda Bora beber Que pra curte não tem hora Galera do interior É foda Respeitar meu povo Que venho da roça Galera do interior É foda Bora beber Que pra curte não tem hora E o chance é deles O moral de um Ibaí Vem, vem Fica à vontade que aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem pressura A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Vem, vem Fica à vontade que aqui é o interior Terra de gente bonita Que tem o seu valor Com a gente não tem pressura A gente chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão E a galera do interior É foda Respeitar meu povo Que venho da roça Galera do interior É foda Bora beber Que pra curte não tem hora Galera do interior É foda É foda Respeitar meu povo Que venho da roça Galera do interior É foda Bora beber Que pra curte não tem hora Meu porrano do salgado Calma Graças a Deus Ninguém vale o nome dela Aqui perto de mim Aqui perto de mim O vaqueiro com saudade Não aguenta ouvir Logo eu Que tentei Te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é quando segue em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra minha nação A pior parte é na segunda-feira A pior parte é Depois de três dias de vaquejada Conta sem ninguém A pior parte é Saber que ela também Grupo, meu tente Meu parceiro perdendo prazeres Meu parceiro Gabriel Paredão Bruno da Sapeira Tamo junto Como eu Que tentei Te esquecer Tirar você da minha mente Agora virei dependente Esse coração covarde Mas essa não é a pior parte A pior parte é A pior parte é quando chega em casa Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Não pra minha nação A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Depois de três dias de vaquejada E ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de vaquejada Conta sem ninguém Ta boa parte é A pior parte é Saber que ela também Sabo da Serra Bora meu parceiro Gabriel E o Chancedes Honoral de Guibaí Alô, minha galera de Barrocas Se isso, o rei de Quai, Catuí, tamo junto, empurra Cai de incidência, o terror dos concorrentes Você que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era tua diversão O nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa Do cheiro de amor voar Do cheiro de amor voar Caiu na madrugada Viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Deve vem me procurar Deve vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era uma distração O meu corpo era tua diversão O nosso combinado era não legal Mas tá sentindo falta Da cama marrotada Da cama marrotada Da cama marrotada Da chuva pela casa Do cheiro de amor voar Do cheiro de amor voar Saiu na madrugada Viu que tava errada Viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Deve vem me procurar Tá desesperada Tá desesperada Tá desesperada Tá desesperada Aô, música boa! O rei que vem descendo e representando a todos os cabarets do meu Brasil Bora, meus freguês! Arruma as suas malas que eu vim tirar você de vez aqui CAUAN, GRADICIENTES! Pode vestir a Roma que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vim tirar a CD, cabaré A partir de hoje tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu não é mais a bariga Você vai ser minha mulher da minha vida Carreta, pitbull, bora meu patrão, senhor e tamo junto Presta o pressão de água Arruma as suas malas que eu vim tirar você de vez aqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me encerrar A minha família vai me encerrar Não tô nem aí, deixe por falar E a partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Vou te tirar a CD, cabaré A partir de hoje tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te tirar a CD, cabaré A partir de hoje tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Eu vou te tirar a CD, cabaré A partir de hoje tu não é mais a bariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje tu vai ser minha mulher Nós eu vou te tirar a CD E a espalda Eu vou te tirar a CD Car todas as as coisas se vestirem Tchau, tchau.